O que veio fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber, não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter, e não toque mais no nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora, já pode ir embora, vou dizer o que é que ela tem que não tem você Então senta, escuta, calaba e vê se não chora, ela fez um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí, foi ela quem jogou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí, foi ela quem jogou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem jogou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou, e é com ela que eu estou, é com ela que eu estou, é com ela que eu estou Bateu a porta na minha cara e disse, vou embora, e sem pensar em nada você jogou fora Nossa história e o amor que eu tenho Bênus de 24 horas, vem notícia sua Seus beijos espalhados no meio da rua Pois até vem essa sua loucura Foi infantil demais, você passou da conta Me explique esse sério desespero Se entregando pra outro tão cedo demais Se tava confiante, voltou aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu quem ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de minhas lágrimas vou te afogar O que temos pra hoje é saudade Mas onde nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio, é noite Eu sozinho, minhas mãos tão fechando pra ligar Final 1504 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente ficar surdo dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto Coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto E o que temos pra hoje é saudade Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Essa eu gosto muito dela Essa música é do meu irmão, Felipe E se ele juntos Mais um companheiro nosso aí Perdeu o cara errado Esses dias chuvosos e frio É aí que o vazio da tua ausência Aumenta mais E o silêncio desse telefone Tá me deixando doente Será que você também sente? Não vai ser o mal que aguente Nada sorrida vai acabar com a minha raça Não há nada que eu faça pra evitar o tanto Já vi que o sol tá começando Se eu já bebi, já sofri mais uma vez Imagina daqui um mês Daqui um mês Chocado Perfeito pra entender o que você fez comigo Um copo de cerveja e coração ferido Não foi falta de aviso E se eu sumir Não reconheço nem sou coisa do destino Quando me ver com outra e estiver chunguindo Vai me ver no seu passado Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado Você perdeu o cara errado Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira agora, quem nunca sou eu Cheio de mulher à minha volta, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Eu sei que sou gostoso, pode conferir meu bem Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Tem pra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Pra romance é óbvio, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira agora, quem nunca sou eu Cheio de mulher à minha volta, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Eu sei que sou gostoso, pode conferir meu bem Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Tem pra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Pra romance é óbvio, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra romance é óbvio, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Um abraço, Gabriel Rafael Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também, sem mim tá difícil As noitadas dos amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim A ótima moda ser pra mim, já que o Didier Tocou A pior era daquela que a gente dançava A saudade bateu Você chorou É, você tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que também passei Por esses maus vulcados Sofri, chorei, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Vendo fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Passei Passei Por esses maus vulcados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Vendo fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Chorando Querendo Me amar Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sinto e nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Isso antes ou depois do sucesso? Antes do sucesso? Antes Tinha uma música, rapaz Dá um Acho que o Murilo não vai nem saber tocar Lembra da Perdoa? Essa é chique Essa é boa Essa é boa Um sim Falava assim a música Perdoa Se eu te fiz sofrer Perdoa Se eu te fiz chorar Perdoa O meu jeito de ser Perdoa O meu modo de amar Perdoa Os meus costumes Perdoa Os meus ciúmes Me tira Toda essa dor E salve o nosso amor Falava Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu lar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Fala pra mim Diz a verdade Por que mudou assim Então de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado Que a gente não consegue Se entender Por que não me telefona Tem notícia de você Liga ao menos pra dizer O melhor é te esquecer É a sua indiferença Que me mata É uma invasão Uma invasão Uma invasão Uma invasão Coração Divide em dois Na sua falta Uma parte É o começo A outra É o fim Cristiana Anaú já ouviu Uma toda saudade Essa é bonita Eu lembro do Cuse Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça O que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Saber se alguém Que só Te engana Vai aprender Pra viver E dar valor No amor De quem te ama Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cure Ou me ajude A esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais O que vou fazer Se pra curar O meu remédio É você São os efeitos Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Sinto seu caminho Que eu vou Em busca Do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não terá mais Uma vez Por favor Não tente me achar Você não gostaria Do que vai contar E tão veloz Que sou feliz Com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Valeu, goiás Valeu, goiás